Então, Ted, já que você conhece tantas coisas no céu, me fala mais sobre elas. Quero saber tudo sobre as estrelas. Claro, em primeiro lugar, as estrelas não são todas iguais. Elas podem ser grandes ou pequenas. Algumas são muito quentes, outras nem tanto. Elas mudam ao longo de suas vidas, assim como nós também mudamos à medida que envelhecemos. As estrelas começam a vida como nuvens de gás e poeira, que se juntam para formar uma estrela bebê, chamada de Proto-estrela. Com o tempo, a estrela fica mais quente e cresce, tornando-se uma estrela normal, como o Sol. Ela passa a maior parte da sua vida dessa forma. Depois, se a estrela é grande, ela vira uma gigante vermelha. E se for realmente muito grande, ela se transforma em uma supergigante vermelha. Ela fica assim por algum tempo. E então, explode. Nós chamamos isso de supernova. A maior parte da estrela se espalha pelo espaço, em uma grande explosão que só dura alguns segundos. Os pedaços da estrela voam pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Isso é dezenas de milhares de vezes mais rápido do que um carro de corrida. Uau! Então isso vai acontecer com o Sol? Ah, não! Nosso Sol não é tão grande assim. Então, ele só vai virar uma gigante vermelha. E depois, à medida que envelhecer, uma anã branca. Então o Sol não vai explodir? Não! Apenas as grandes estrelas explodem fazendo restos de supernova. O que é isso? Os restos de supernova são pedaços de estrela que foram jogados no espaço. Que legal! Então a vida da estrela acaba quando ela explode. Isso é o que se imagina, certo? Mas quando a estrela explode, ela não é inteiramente jogada ao espaço. O meinho da estrela é deixado para trás e se transforma em uma estrela de nêutrons. Ou num buraco negro, dependendo do seu tamanho. Nós estamos interessados em procurar essas coisas no espaço. E eu vou contar tudo para vocês. Mas isso fica para depois. Agora tenho que voltar ao trabalho. Tem muitas coisas legais para serem descobertas. E eu vou contar tudo para vocês. E eu vou contar tudo para vocês.